Hoje eu quero pegar criancinhas que querem doce, e olha ali Maria e João, vou tentar enganar eles. E aí, Neon? E aí, João e Maria? Como eu vi, vocês tão maguinhos, tão precisando de uns doces, hein? Ah, eu quero doce! Maria, mãe, disse que não era pra gente aceitar doce de gente estranha, viu? Eita, é mesmo! Mas eu não sou estranho, coma um docinho, tá bem docinho. Mas eu acho que um docinho... Não faz mal, não, é só um docinho. Tá aqui, tá aqui, podem pegar! Os docinhos são muito bons, podem pegar! Ai, ai, minha barriga tá doendo! A minha tá também, eu acho que tá com veneno! Peguei você! Peraí, você vai me pagar?